E tal esse biscoito de polvilho delicioso, muito crocante e fácil de fazer? Bora pra essa receita! A gente começa fervendo meia xícara de água e uma colher de sopa de óleo ou azeite. Também já aproveita pra colocar uma colher de chá de sal. Deixa ferver, essa parte é muito importante pra que os nossos biscoitos cresçam. E aí coloca uma xícara de polvilho azedo e a nossa mistura que a gente ferveu. Mistura bem e logo em seguida você já vai ver que uma massinha vai começar a se formar. Se quiser, unte as mãos com um pouco de óleo ou azeite pra facilitar o manuseio. Como eles vão crescer bastante no forno, o ideal é fazer algumas argolinhas bem espaçosas, não muito pequenas. Pra que elas não acabem crescendo muito e virando uma bolinha. Faz uma cobrinha assim, vai cortando e aí é só enrolar e prender. Ou você também pode fazer no formato que você preferir. E aí agora é só untar uma forma com um pouco de óleo ou azeite, colocar os nossos biscoitinhos e levar pra assar. O tempo de forno pode variar, mas aqui no meu foram 25 minutos a 240 graus. E você vai ter essas delícias. Com um cafezinho então, humm... Ah, e se você quiser duplicar a receita ou usar metade polvilho doce e metade polvilho azedo, também dá certo. Já segue pra mais receitinhas. Beijos!